Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe, eu já peço que você se inscreva no canal, tá bom? Assista os outros vídeos também, né, se você cai de paraquedas nesse, temos o vídeo 1, 2, 3, aos poucos a nossa playlist de Power BI vai ganhando corpo, né? E também me siga lá no LinkedIn, tá bom? Meu usuário aqui, Felipe Matos de Arruda, né? Então, se inscreve, pede para me seguir lá que eu vou aceitar e a gente pode bater um papo. Bom, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre alguns recursos, né, de interação que o Power BI agora permite você fazer, né, com a interação no objeto, isso aqui é muito bacana, né, onde a gente pode fazer algumas alterações direto na visualização, mas hoje a gente vai para a parte de exibição de tabela, né, a parte de visualizar. A gente tem o relatório, visualizar os dados e construir as relações. Bom, as relações, por enquanto, a gente vai, eu vou ficar devendo para vocês, porque a gente só importa uma tabela, né, então não é interessante essa visualização no momento, tá bom? Mas vamos olhar para o segundo ícone aqui, para a área de dados, e temos uma visualização semelhante ao que a gente tem no Excel, né, na construção, quando sempre abrimos uma planilha, a gente vê linhas, colunas e células, né, individuais ali, que você pode alterar. A gente pode aqui, no caso, rolar para a direita e para a esquerda, né, para baixo e para cima, para visualizar as nossas informações, né. Você vê aqui que na tabela, ó, HTPI Admins, né, que ele fala, a gente tem 1.584 linhas, e na coluna Date, que é o que eu tô segurando aqui, ó, eu tô selecionando, a gente tem 264 valores distintos, né, e se eu clicar aqui na segunda coluna, ele fala na Region Name, eu tenho seis valores distintos. Na coluna de área, eu tenho três valores distintos, né, e cada coluna dessa vem acompanhado de um filtro, certo? Então, temos filtros por toda a tabela que selecionarmos, né. Então, estamos dentro do filtro de data, por exemplo, é igual a, é diferente de antes, após, entre. Por exemplo, vamos aplicar um filtro, né, aqui entre, vamos supor, entre 1 do 1, 1 do mês 1 de 1996, até o último mês ali, 2, 12, no dia 31, tá no formato Brasil aqui, tudo bem, 1997, né, e se eu aplicar um ok, ele vai filtrar apenas aquilo que eu queria, né, opa, aplicou, entre, acho que acabou não indo, 1 do 1 de 1996, 31 do 12 de 1997, ok, e aí pronto, ó, aqui vocês verem que tem já um segundo filtro aplicado, né, foi o filtro que ele vai mostrar pra mim apenas os dados desse período, de 1996 a 1997, né. Nesse filtro ainda, eu posso classificar em ordem crescente, ele vai criar, vai classificar em ordem crescente de data, né, de 1996 a 1997, enfim, eu posso também aqui, no caso, limpar filtro ou limpar todos os filtros, no caso, eu vou estar selecionando esta opção, né, e aí, vou classificar aqui em ordem, decrescente, né, então, temos aqui as nossas visualizações. A seleção de qualquer filtro também, pessoal, ela não altera os nossos dados, tá, somente a visualização atual que nós estamos vendo, por exemplo, se eu selecionar aqui tudo, ele, pra limpar esse filtro, eu quero saber tudo que aconteceu domingo, primeiro de janeiro de 1995, e aí, ó, ele vai filtrar aqui, é, seis linhas, né, e ele também fala aqui, ó, seis linhas filtradas, tá vendo? Então, não alterou os meus dados, apenas a seleção atual, né, ou seja, somente a visualização atual que estamos vendo. E outra coisa também, é que dentro dessa aba de dados, ela é meio diferente do Excel, né, que a gente importou, mas, por exemplo, ó, se eu clicar aqui numa célula e tentar editar, ele não deixa, né, por quê? A gente não pode editar os dados clicando em uma célula aqui dentro de dados do Power BI, diferente do Excel, né, porque o Power BI, ele entende que você já aplicou as devidas transformações nos dados, né, então, se você importou aqui uma informação errada, é recomendado que você vá lá na base de dados, né, seja dentro do Excel, dentro do banco, mude essa informação e depois atualize, ou caso essa alteração seja possível fazer dentro do Power Query, a gente vai ver que tem muita coisa que dá para fazer aqui dentro, é, você vem transformar dados a qualquer momento, né, e ele vai abrir o Power Query para você fazer alguma transformação aqui dentro, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!